E aí, Senhor! Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém! Amém! Motivo de alegria estar nesta noite participando aqui com os irmãos. Nesta festa, né? Nós viemos aqui fazer uma visita para o nosso companheiro Mons-Rex. E encontramos aqui esta festa. Graças a Deus e para todos os senhores está aí esta festa. Graças a Deus. Deus deu vitória. Também era uma líbida. Nós estamos aqui. Viemos fazer esta visita. O pastor Noel nos convidou. Mas... Eu falei o pastor Noel, mas pastor, eu nem fui fazer a visita lá. Você está me chamando para a festa. Você já aproveita e já faz os dois. Graças a Deus por isso. Deixa eu ver se eu acho uma passagem aqui bem conhecida. Própria, né? A membro de Salmos... Deixa eu ver se... A beleza lá, irmã. Vigia. A beleza lá. A beleza lá. A gente está com o fim.